Todas as coisas que eu faço E até no futebol, se é o meu time que ganha Em vez de alegria, a tristeza é tamanha A saudade sufoca e eu não aguento A noite o silêncio no quarto quase me mata Eu deito na cama e começo a pensar em você Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer A noite o silêncio no quarto quase me mata São tantas lembranças felizes, jogadas na cama Abraço teu velho retrato, procuro você E não acho, amor eu não vou conseguir me esquecer de você E até no futebol, se é o meu time que ganha Em vez de alegria, a tristeza é tamanha A saudade sufoca e eu não aguento A noite o silêncio no quarto quase me mata Eu deito na cama e começo a pensar em você Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer A noite o silêncio no quarto quase me mata São tantas lembranças felizes, jogadas na cama Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho Amor eu não vou conseguir me esquecer de você Você nunca será esquecer Você nunca será esquecer Sabe Ross, você nunca será esquecer Nunca